o canal Tinga Tizil uma feira do gado de canavete feijão só aqui ó e o gado de melhor qualidade e lembrar para vocês que a feira que acontece é segunda-feira aqui direto pelo canal do Tinga Tizil se você quer comprar quer vender fique sempre ligado no canal do Tinga Tizil sempre levando as melhores informações para todos vocês preço e gado é gado raçado gado neloro né e tem vários nosso tipo de raça de gado beleza bom dia e falar também com o povo do nosso irmão faz aí nele aqui a partir de quanto a partir de 1.500 pronta a partir de 1.500 ó e tem preço e tem preço ainda a partir de 1.500 reais aqui o gado ó olha que garota bonitinho aqui esse gado pra ele tá valendo quanto hoje? 1.700 ué? 1.700 ó isso aqui agora no momento aqui o dono tá ausente viu 1.500 conto olha 1.500? Baixou o preço não foi? olha isso aqui é o gado do Nego Rico hoje é a 1.500 reais olha o homem vende barato demais olha é não rapaz é a 1.600 a 1.600? é 1.600 a sério ó tá aumentar um pouquinho agora agora 1.600 reais o rato do Nego Rico olha esse gado aqui é do Montanhoriz e do Zé Oriz ó a roteira boa olha esse gado muito bom isso aqui ó gado bom pra engorda isso aqui ó é do Montanhoriz gado bom pra engorda isso aqui ó o dominho completo é do Montanhoriz é do Montanhoriz e do Zé Oriz o lado do Montanhoriz só aqui pra engorda top viu olha dentro desse preço saindo um livro e não tô roubando aqui ó eu tô saindo roubando mesmo ele disse que roubaram naquele 4.600 ó 30 garrotas aqui ó 2.600 reais aqui ó um gado muito bom a com média de quantas roubam? Tem umas 9? um gado com 10 roubam com 10? é olha um gado com 10 roubam aqui ó tem 30 tem esse curral viu? tem esse curral aqui e tem outro ali ó é do mesmo dono aqui ó tem 30 pessoal um gado com 10 roubam aqui ó a 2.600 reais o gado é bom demais o gado é bom demais isso aqui ó o gado é bom demais isso aqui ó o cigarrote A dois mil e seiscentos reais Carroteiro é top aí, ó Esse carro tá do preço dele Do rapaz Patrão, esse carro tá com cento goto, hein? Esse carro tá aqui a dois gotos, papai Dois mil? Dois mil Olha aí, rapaz Dois mil e tem um chorinho, esse garrote aqui, ó Dois mil Ô, rapaz, o carro tá bom É mesmo, isso Olha aí, ó Tá bom, rapaz, o preço mesmo, baixou mesmo o preço É, na promoção, olha É, verdade, com certeza, isso É, é, é É, esse garrote aqui é do Ricardo, tá com dois porraolos aqui, ó Olha os bezerros bons aqui Isso aí, ó Ô, bezerra da boiça daqui, ó É, é, esse aqui é tapado mesmo aqui, ó É, é, esse aqui é do dado Cada um melhor do que o outro aqui, ó Cada um melhor do que o outro, tá bezerrada boa Pronto, tá mil e novecento reais aqui, ó Ô, cara do bom, Roberto A mil e novecento Primeira do mundo É, é verdade isso Cada um melhor do que o outro aqui Encerrada boa Vê só a quantidade dos bezerros aqui, ó Ô, bezerões Ô, bezerões Ó, esse peixe que ele tá pedindo é um pelo outro, hein É, um pelo outro Um pelo outro Esse garrote aqui é do dado, hein Piseu ruim mesmo isso aí Tem vinte e dois aqui, é Tem vinte e dois Muito melhor aqui os bezerros, hein Tá no meio de coisas, arroba Tem umas sete e meia, oito Tem Tem, tem Isso aí Cada um melhor do que o outro aqui, os bezerros Ô, bezerra da boiça aqui, ó Isso aqui é do dado Ô, roda Bora, trabalhar Vamos separar a 10 garrota aqui Ô, bezerra da top aqui, ó Que é direto pelo canal do Tigre de Zil Quer comprar, quer vender Fica sempre ligado no canal do Tigre de Zil Cabisa errada aqui é top, ó Esse gado aqui é do dado Ô, dado bom, viu Cada um melhor do que o outro aqui, ó Ó, o rapaz tá com essa vaca bonita também aqui, ó A vaca bonita, uma bezerrinha E o preço da vaca aqui fazendo, tá quanto? Potinho, aí é pra vender Essa vaca aqui é pra vender barata Aí é pra vender por 4.800 4.800 Vaca de primeira cria 1.800 litros de leite dando aí, ó 1.800 litros de leite Primeira cria, a vaca é top, né? Não, não é muita não que ela tá comendo não Se ajeitar ela sobe de 10 É com certeza, amigo, isso Com certeza E esse bezer, pequeno? 1.250, cobrado 1.250 esse bezer aí, ó Muito bom isso aí Valeu, muito obrigado, boa, Sônia Olha, rapaz, o rapaz tá com Com a vaca boa aqui também, ó Olha a qualidade aqui da vaca Cada uma melhor do que a outra, rapaz Tá 1.800 1.800 Olha, rapaz, 1.800 reais Esse agora é só com qualidade, hein? Tá na mente, quantas arrubas aqui? Tem umas 9, cada uma? 8.600, 8 arrubas Pronto, 8.800, isso aí, ó Ó, 1.800 reais Isso aqui é do Marcos Uma novia top, ó Cada uma melhor do que a outra, aqui, ó Mas aqui também são do Marcos, tá vendo, pessoal? Ó, a 1.500 reais também Uma pela outra, aqui, ó Essas novia também Isso aqui é a 1.500, uma pela outra Cada uma melhor do que a outra Ó, é a 1.500 reais Uma pela outra, aí, ó Essa coisa top As carrotinhas, boa mesmo, isso aqui, ó Essas aqui são do Marcos também, isso aqui, ó É você, velho, velho Vamos lá Toma o preso Vamos lá É teu ou é do... É nosso Oi? Oi? Oi, você vai, como é que tá o preço? Eu não vi a mojada aí Não vi a mojada? É A venda da pilota é 4.300 Certo Pessoal, não vi a mojada aqui 6 mojadas A quanta, o preço? 3.500 A 4.300 A 4.300 A nuvia mojada Bonita que é a nuvia mojada, né? É É É bom, é isso Tem vizinho Rapaz, e essa pareia é tudo, né? É, também 3.300 3.300 3.300 3.300 essa pareia É exatamente isso aí, ó Rapaz, e essa pareia tá custando quanto, campeão? Palvão, 2.400 2.400, ó Essa pareia aqui, 2.400 Uma pareia bonita, viu? Deixa você tapar mesmo aqui 2.400 essa pareia Esse mal também é teu? Tá quanto? 4.200 4.200 Essa pareia maior aqui, ó 4.200 Essa pareia Olha Rote boi aqui 4.200 Preço de pedida Agora é o gado do galego aqui Ô, galego, ó Tá custando quanto, galego? Essa pareia? 2.600 2.600 Essa outra pareia 2.300 2.300 2.600 2.600 2.600 Só tem esse, por enquanto Eita, o galego já vendeu bastante hoje, né, galego? Muito misturado Não fez nenhum, só fizeram cuspir Hoje Olha eles cuspindo Olha, hoje só cuspiram em cima do gado do galego Até agora eles não vendam nenhum Sabe? É isso aí, ó Foi mesmo, né? Tá certo Beleza, tá valendo Tá só o ouro aí Olha o fazeneiro aí, ó Esse é o fazeneiro aí, ó Esse é o fazeneiro aí, em cima do cavalo Vamos junto e misturado E o cantor tá ali O cantor, viu? O cantor Olha o cantor, né? O velhinho Ah, rapaz, o cantor, ó Ó, fera, manda um apoiar lá Uma, uma Manda um apoiar daí Do pivote, mano Ó, aqui esparar e arrumar daqui, ó O que é isso aqui, né? Do Chiquinho Só o preço É Bom bem isso aqui, viz Opa, tudo bom? Esse aqui é do Chiquinho, ó Esse carote muito bom isso aqui, ó Esse carro aqui é do Chiquinho, pessoal Vou perguntar o preço aqui Ó, o gato saindo, fica aí, ó Opa, cadê o gato saindo? Ó, seis mil e quinhent essa paria aqui, ó Seis mil e quinhent E a outra paria aqui O gato menor, oito mil reais Nessa outra paria Essa aqui é seis mil e quinhent essa paria Ó, o garrote bonito É bonito, viz De primeira isso aqui, ó Ó, essa garrote bonita aqui, ó A paria Seis mil e quinhentos pedindo Ó, os garrotes tapados E esses outros brancos aqui Oito mil reais Ó o preço Aqui é preço e qualidade Direto pelo canal do Tinga, dizia aí, ó Quer comprar, quer vender Fica sempre ligado no canal do Tinga, dizia Que é só o ouro aí, ó Beleza? Eita Seis, parei a top aqui Tá O gato bom, viu Seis, isso aqui, ó Ó, seis, essa paria é quanto? Três setecentos Três mil e setecentos reais essa paria, ó Ó, paria bonita aqui só Vê isso E essa paria é três mil e quinhentos? É Aí baixou o preço mesmo, foi? Baixou Baixou mesmo Três mil e quinhentos Ó, seis, e esse branquinho aí? Seis, quatro mil Quatro mil Dois branquinhos aqui, quatro mil Filé, ué Filé mesmo, isso É bom, é bom Quatro mil resistidos, dois mil aqui, branquinho aqui, ó É no preço, é promoção aí É no preço, tá promoção aí, ó Bom mesmo, aqui Filé, aí Isso aqui é do Cis, ó Mano, cinco é só eles aí, ó Ó, seis, o que é isso aqui? É nove e quinhentos, é do Léo Do Léo? Ó, isso aqui é nove mil e quinhentos reais de dois bois aqui É do Léo, ó Nove mil e quinhentos reais Ó o tamanho dos bois Nove mil e quinhentos Eita Boinha retada aqui, ó Ó, pessoal, hoje não tem muita pareia não As pareia aqui é pouca, viu? Vou dar um giro aqui pra vocês verem aqui, ó As pareia hoje aqui não tem muita não Lembrando pra vocês que a feira aqui acontece às segundas-feiras, viu? Quer comprar, quer vender, fique sempre ligado no canal do Tinga Vizio Levando pra vocês melhores informações pra esse pão aí, ó Ó, o forzinho, essa pareia tá quanto, hein? Dois mil Dois mil Ó, essa pareia aqui, dois mil reais essa pareia aqui, ó Ó, isso aí, ó Dois mil reais essa pareia Tem mais pareia também aqui, ó Ó, essa pareia aqui O forzinho dele, essa pareia tá quanto, hein? Opa Opa, dois mil e oitocentos aí, filho Dois mil e oitocentos aí, a pedida aí Certo Deu um chorinho aí, um descontinho muito baixo Certo Mais tem ainda Dois garrotes Também tem ali Pareado Dois mil e oitocentos também, viu? Ó, as pareia aqui, dois mil e oitocentos Ainda tem aquele chorinho aí, Índia Ó, a dois mil e oitocentos aqui, as pareia Ó, as pareia, a dois mil e oitocentos A dois mil e oitocentos reza aqui as pareia Aqui é só qualidade de coisa boa, aí, ó Aqui é direto pelo canal do Tinha, aqui, ó Ô, gado bom, barato E só o movimento aqui da fira Ó, olha essa pareia aqui, raçada aqui, ó Pareia raçada, pareia Opa É, seis mil e quinhentos E o outro aqui, oito mil reais Aqui é a pareia aqui, ó Ó, olha Só qualidade aí, ó Agora pensa em coisa boa aí, ó Eita, rapaz É tapar melhor que as pareia aqui, ó E o movimento aqui tá assim, ó Pessoal, nesse momento agora eu vou finalizando Peço que vocês curtam, compartilham e comentem, beleza? Deixa aquele like aí pra fortalecer mais o canal do Tinha, Tizinho Quer comprar, quer vender Sempre fica ligado no canal do Tinha, Tizinho E aqui é só o hora aí, ó Beleza? E ficando na frente de frente de amião Valeu e até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau